Música O Jornal da Ola Turismo visita nesta semana São Roque, localizada entre as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, a 60 quilômetros de São Paulo, a cidade é conhecida como Terra do Vinho e famosa pelo seu clima serrano. São Roque é reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, pois 40% de seu território é coberto pela Mata Atlântica. A Mata Câmara colabora com o título, pois é a maior reserva ecológica da região. O Recanto da Cascata também encanta a paisagem com as águas do ribeirão Carambeí. O local é ideal para passeios e caminhadas. A cidade de São Roque também é famosa por suas loquídeas. Anualmente, uma exposição da planta é realizada na cidade. São vários tipos, cores e formas diferentes. A Alcaxofra é outra referência do município. O visitante encontra diversas opções de gastronomia com a flor. Quem quiser ter uma bela visão da cidade, vale a pena subir o Morro do Cruzeiro. Além do visual, os turistas podem conhecer a cruz e a estátua de São Roque. A Igreja Matriz é outra grande opção de visitação. Revela linhas arquitetônicas modernas, destacando-se as pinturas no teto e nas paredes, consideradas verdadeiras obras de arte, bem como seus vitrais em estilo mosaico. É a maior igreja dedicada ao santo no Brasil. São Roque oferece hoje várias opções na parte do enoturismo, gastronomia. Um turismo diferente do litoral. A cultura também tem destaque na cidade. Um dos patrimônios mais importantes é o Centro Cultural Brasital. O local, construído em 1890 pela indústria italiana, abrigou uma das primeiras fábricas têxteis do Brasil e impulsionou a economia do município. O Centro também abriga o primeiro museu dedicado às artes da região e homenageia o artista Darcy Penteado. Outra atração bem interessante de São Roque é o Museu de Cera, o único do país, que conta com estátuas de 54 brasileiros ilustres. Por onde se passa, é possível ver a preservação da história de São Roque, como a Casa Grande e a Capela de Santo Antônio, construídas em 1681, que compõem um conjunto arquitetônico que valoriza ainda mais o passado da cidade. A Estrada de Ferro Sorocabana é outro marco importante na história do município, principalmente por iniciar uma fase de desenvolvimento na região. No final dos anos 90, o prédio foi reformado e passou a funcionar como sede da Guarda Municipal. Além dos passeios, São Roque também é um lugar de compras. O centro da cidade oferece uma variedade de lojas com produtos para todos os gostos. O centro comercial Tabuão é outra opção para quem gosta de doces, frutas em conserva e guloseimas. A Praça Largo Mendes é o ponto de encontro da cidade. Moradores e turistas se distraem, enquanto a garotada curte o playground e a pista de skate. Durante todo o ano é possível se divertir na cidade de São Roque, mas o destaque é para o mês de agosto, quando é comemorado o aniversário da cidade. É o período em que acontecem as festas, quermesses e shows. Música 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 Música